Fala galera, bom dia pra vocês. Hoje eu vou ensinar como colocar DPI no A01 Core, espero que consigam. Vá em configurações, em opções do desenvolvedor, acho que vocês vão achar essa função. Descendo lá embaixo, vocês vão achar largura mínima. Vocês vão colocar aqui em, vamos colocar assim, 485, alguma coisa assim. Pra jogar, vocês sabem que a DP muda muito. Então, agora já mudou nossa DPI e o celular mudou mesmo, aí. Ótimo galera, vocês já estão com o celular mudado, essa é a dica. Temos mais dicas aqui pra vocês. A próxima dica galera, é... A próxima dica, é apenas... Apenas que você não coloque abaixo de 390, 380 que ele fica natural. Mas, se você quiser jogar mesmo, não liga pra o que tá escrito, o que tá dizendo aí. Dá pra baixar a DP até 1200 só. Olha como é que fica o celular, doidinho. Lembrando, meu não é o Core, é o Galaxy A12. Então, pode sofrer algumas diferenças. Mas, o 960 é o máximo do meu celular, de DPIA. Então, eu conselho vocês a deixar em 500 pra conseguir ler o que tá na tela, que se não, não vão conseguir ler. Em 500 já dá pra jogar aquele Free Fire e mais de Niso. É isso, essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Falou!